O projeto Agir são ações que geram integração e resultado. Na verdade, nós estamos buscando uma modernização da administração no Ministério Público do Rio Grande do Sul. O projeto visa envolver toda a administração do Ministério Público, todas as pessoas do Ministério Público, nesse processo de gerir os recursos administrativos do MP. Neste projeto, assinado em parceria com o Instituto Falcone, nós fizemos uma pactuação, uma meta de alcançar 8 milhões de redução de gastos no ano. Em junho desse ano, nós já temos uma economia de 2,8 milhões. Então, já superamos a meta de economia. Então, nós precisávamos envolver a administração, dotar os administradores, os diretores das promotorias, de ferramentas para fazer a gestão administrativa dos seus recursos. Esse, basicamente, é o mote do programa Agir, descentralizar. Para mim, é uma experiência gratificante. Eu, na verdade, venho da Secretaria da Fazenda, onde a cultura da gestão dos recursos já era um pouco maior. Mas eu estou podendo transferir, eu estou podendo contribuir no projeto, levando essa preocupação, levando essa cultura de que é preciso fazer mais com menos. A premiação, para nós, vem gratificar. Na verdade, tem duas importâncias. Primeiro, reconhecer. Todo ser humano gosta do reconhecimento, né? Todo ser humano gosta de ver o seu trabalho sendo reconhecido e visto por outras pessoas. Mas o mais importante, o que eu te diria, é poder disseminar, poder levar aos demais ministérios públicos, aos demais órgãos públicos, a importância de se trabalhar na gestão administrativa. Eu acho que essa oportunidade que o CNMP está dando através desse prêmio, através da divulgação, vai propiciar esse contato, vai propiciar transferir essa experiência que o Ministério Público do Rio Grande do Sul está tendo para os demais estados. E se desse prêmio surgir uma meia dúzia de ministérios públicos que resolvam se engajar, resolvam desenvolver um agir próprio nos seus estados, nós já vamos estar imensamente gratificados com isso. Legenda Adriana Zanotto